Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou. Na música O Dia em Que a Terra Parou, será que o Raul Seixas profetizou esse momento que a gente está passando? A canção composta no ano de 1977 por Raul Seixas e Cláudio Roberto de Andrade, parece ser um resultado de uma experiência futurística, em que eles tiveram a oportunidade de ver esse momento em que o mundo está passando para compor essa música lá na década de 70. Lembrando que a interpretação que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma interpretação aberta. Toda obra de arte é aberta, então você pode ter uma outra interpretação e está tudo certo. Se você vê essa música de uma maneira diferente, se você vê um outro sentido nessa música, escreve aí embaixo nos comentários para a gente compartilhar com todo mundo. É uma análise superficial da letra e o quanto ela faz referência a esse momento atual que nós estamos vivendo. A letra começa com uma estrofe simples. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou. Informação importante é essa, nós estamos diante de uma proposta de sonho. E após essa estrofe introdutória, tem um trecho em que o eu lírico declama alguns versos, como se estivesse conversando. Não é cantado esse trecho. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. Diante dessa proposta de análise de um sonho que esse eu lírico pode ter, Nós imaginamos um cenário distópico, né? A letra nos apresenta um cenário distópico, uma situação fictícia, imaginária e totalmente inesperada. Uma observação sobre a métrica da canção é a seguinte. Essa letra não tem tanto compromisso com a rima e nem com a métrica. Isso significa que as rimas não foram muito bem planejadas, ou seja, é um poema livre. As únicas rimas que existem aqui são alguns verbos no infinitivo, como por exemplo, comprar, roubar, gastar. E também no refrão, em que a palavra parou se repete. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. A rima aqui não é um grande destaque da letra. A versificação também não tem tanto cuidado assim com a contagem de sílabas poéticas. Então isso reafirma que é uma obra moderna, livre, um poema livre. Depois da estrofe introdutória, vem esse trecho declamado, falado. E aí entra mais uma estrofe. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E nesse momento é quase inevitável. A gente vai fazer uma comparação com o período que a gente tá vivendo aí em casa, em quarentena. Vamos agora fazer uma comparação com hoje em dia e ver quais dessas premonições, quais dessas profecias que o Raul coloca aqui nessa letra, se realizaram e estão se realizando hoje. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Verdadeiro, tá acontecendo hoje. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. As padarias, pelo que eu sei, estão funcionando normalmente, né? Comida não pode faltar pro povo. E o guarda não saiu pra prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu pra roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E o guarda não saiu pra prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. Tivemos aí alguns casos de fuga das penitenciárias. A segurança continua funcionando e, claro, há um reflexo aí na situação da criminalidade. Consequentemente, pela situação atual, o número de crimes caiu um pouco, né? Isso é verdade. E o ladrão não saiu pra roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. A canção é repleta de metáforas. Cada verso desse é uma grande metáfora que você pode encarar de uma maneira diferente. Quem é esse ladrão? Que ele pretendia roubar. E nas igrejas nenhum sino abadalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. Nas igrejas nenhum sino abadalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. Nessa letra, a gente tem aqui uma observação. O verbo estar, ele está colocado aqui de uma maneira informal, tentando se aproximar da linguagem falada. Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá, mesmo que estavam. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. Mais uma profecia que se realizou, que está acontecendo atualmente. E o aluno não saiu pra lecionar, pois sabiam que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra faleceu. E o aluno não saiu para estudar, pois sabiam que o professor também não tava lá. Mais uma que se realizou também. E o professor não saiu pra lecionar. Os professores também estão em casa, não estão saindo pra dar aula. Pois sabiam que não tinha mais nada pra ensinar. Esse verso não conta a verdade hoje. Porque conteúdo tem. Os professores estão mandando online, à distância, né? Sempre vai ter conteúdo pra aprender. E sempre vai ter conteúdo pra ensinar. O comandante não saiu para o quartel, pois sabiam que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabiam que o inimigo também não tava lá. O comandante não saiu para o quartel, pois sabiam que o soldado também não tava lá. O exército tá trabalhando a todo vapor, ele não parou nenhum minuto. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. Bom, essa estrofe aqui nos revela claramente a intenção metafórica dessa letra. Esse comandante não necessariamente é o comandante do exército. O soldado também não necessariamente significa o soldado do exército. Pode ser a gente mesmo. As pessoas que vão à luta todo dia. E a guerra também é uma metáfora. Pode significar muitas outras coisas. Batalhas do dia a dia. Obstáculos, etc. E o inimigo, claro, o inimigo pode significar tantas outras coisas também. O inimigo sempre estará presente. O que nos mostra que essa letra possivelmente pode ser um tipo de protesto. Ou pode ser uma situação cômica ou irônica. E se o Raul Seixas estivesse colocando uma situação em que ninguém não fizesse mais nada? Como seria o mundo se ninguém se mexesse? Se ninguém fosse às ruas fazer protesto? Fazer sua reivindicação? Pode ser também. É uma das possibilidades. Lembrando sempre que não há aquela possibilidade certa. É isso e ponto final. Isso não pode acontecer. O próprio Raul e o Cláudio Roberto, que fizeram essa canção, claramente simularam uma situação irônica, uma situação distópica, uma situação metafórica, exatamente para gerar esses vários possíveis sentidos. E isso é extremamente rico na poesia. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. Nós entramos aqui numa zona que revela que essa grande letra é uma figura de linguagem. Imaginando um mundo em que o médico não precise mais trabalhar, pois... E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. Vai de encontro à realidade atual, em que o mundo está passando. A doença é o principal motivo de o mundo ter parado. A doença está presente. Essa doença também pode ser o inimigo da estrofe anterior. É uma doença que convida a gente a enfrentá-la, porém sem sair de casa. Temos aí uma contradição, um paradoxo. Muitas pessoas acreditam que essa letra é uma forma que o Raul conseguiu encontrar para driblar a ditadura, fazer um tipo de protesto sem ser claro, sem ser explícito. É como se ele estivesse convidando todo mundo a imaginar como seria se ninguém mais se mexesse e não fizesse nada. E uma outra coisa que a gente consegue captar nessa letra também, o Raul revela que as pessoas precisam umas das outras. Que as pessoas dependem umas das outras. E que cada um tem uma função necessária para que o mundo não pare. E essas relações estão explícitas aí na canção, por exemplo. O empregado precisa do patrão e vice-versa também. O patrão precisa do empregado. A dona de casa precisa do padeiro, do leiteiro. São relações sendo mostradas aqui pelo Raul. Pessoas dependem de outras pessoas para fazer a vida continuar, para fazer o mundo girar. Metaforicamente falando. O doente precisa do médico. O médico precisa do paciente. O aluno precisa do professor. E o professor só é professor porque existem os alunos. Muito interessante a gente pensar nessa relação entre as pessoas que o Raul coloca na canção aqui. É uma letra que fala de dependência, de relacionamentos. Uma outra possibilidade de interpretação também. Reforçando que a letra descreve que a Terra parou, mas que foram os seres humanos que pararam. Não o planeta em si parou de girar. Isso não é o que a letra está dizendo. Ela não entra em assuntos astronômicos. Essa letra sempre vai ser lembrada quando alguma coisa desse tipo acontecer. A quarentena, protestos, greves. Sempre quando esse tipo de evento acontece, nós somos convidados a refletir como seria a vida se todo mundo resolvesse parar. Por isso que essa canção abre para várias interpretações diferentes. E essas são algumas delas. Pode ser um convite a sair às ruas para protestar. Pode ser uma revelação de que para viver a gente precisa de uma rotina. A gente precisa se mexer. Essa letra é como se fosse uma crônica do dia a dia. E ela sempre vai ser atual dependendo desses eventos que acontecem com o mundo moderno. Epidemias, pandemias, greves, entre outras coisas. E para a época em que ela foi feita, 1977, em plena ditadura militar no Brasil. Essa foi uma maneira genial que o Raul e o Cláudio Roberto encontraram para driblar a ditadura. E talvez fazer um tipo de protesto. Transmitir uma mensagem de incentivo às pessoas a se mexerem. E não correr o risco de ser censurado pela ditadura. É isso, gente. Essas foram algumas, apenas algumas observações que a gente pode fazer dessa canção. Que é riquíssima em sentido e interpretação. Se você tem alguma outra interpretação diferente, além do que a gente já viu aqui. Comenta aí e manda sua sugestão de música também para a gente analisar aqui juntos. Se inscreve aí também para não perder o próximo vídeo. E até lá!